olá tudo bem então se inscreva no meu canal clicando aqui clique no sininho para receber notificações deixa meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais olá hoje vou fazer o ponto fantasia número 178 esse ponto ele é múltiplo de 10 mais dois então primeiramente vou fazer aqui 10 mais 10 mais 10 e lá no final eu acrescento mais duas correntinhas estas a primeira carreira eu vou começar fazendo uma duas três quatro correntinhas vou contar 1234567 aqui na oitava correntinha um ponto baixo 12345 correntinhas popular 1234 aqui na quinta eu faço um ponto baixo então agora é só repetir 12345 correntinhas e eu pulo um dois três quatro aqui no quinto eu faço um ponto baixo 12345 eu pulo um dois três quatro aqui no quinto um ponto baixo ok então aqui no final fiquei com três correntinhas tá faço duas correntinhas vou pular dois aqui no último eu faço um ponto alto então a segunda carreira uma duas três quatro correntinhas e vir aqui nesse espaço vou fazer um ponto alto 23 pontos altos duas correntinhas aqui eu conto na correntinha 12 aqui no terceiro um ponto baixo 2 aqui no terceiro um ponto baixo 2 correntinhas aqui na próxima argolinha um ponto alto 23 pontos altos duas correntinhas e novamente mais três pontos altos um dois 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 três três duas correntinhas e aqui na próxima goloinha eu conto 12 aqui no terceiro um ponto baixo então agora é só repetir duas correntes e aqui na próxima eu faço três pontos altos duas correntes e três pontos altos e assim que eu vou seguir fazendo esta carreira e terminar eu vou fazer duas correntes minhas aqui nesse espaço um ponto alto novamente mais um ponto alto tenho dois novamente três uma correntinha bom aqui eu vou contar aqui na correntinha de baixo para cima que fica mais fácil tá então aqui ó 123 esses três é daqui de baixo tá então aqui eu vou contar mas 12 e aqui no terceiro eu faço um ponto alto tá então ele vai ficar assim então pra ele não ficar em excesso o que eu faço ao invés de fazer do jeito que está ali na receita eu vou fazer aqui ó contando 123 aqui na quarta correntinha contando daqui pra cá porque aí ele não fica aparecendo que está em excesso ok não tem problema nenhum tá bom é uma carreira 3 faço uma correntinha viro aqui nesse mesmo lugar um ponto baixo uma duas três correntinhas aqui no ponto alto um ponto alto aqui no seguinte um ponto alto e aqui no seguinte um ponto alto um ponto alto e aqui no seguinte um ponto alto um ponto alto uma duas três correntinhas aqui nesse espaço espaço um ponto baixo um ponto alto um ponto alto um ponto alto um ponto alto para cada ponto aqui dois e aqui no seguinte três vou repetir novamente ó vem diretamente aqui no ponto alto do leque e faço novamente meus três pontos altos ok uma duas três correntinhas aqui nesse espaço um ponto baixo agora eu repito ao contrário fazendo três correntinhas e aqui os três pontos altos tá 1 2 e 3 então aqui para terminar eu vou fazer os três pontos altos diretamente aqui 2 e 3 uma duas três correntinhas eu pulo uma correntinha vem no seguinte e faço um ponto baixo aí eu termino a terceira carreira tá então a quarta carreira vou fazer uma duas três quatro cinco correntinhas vou virar ouvir aqui ó contando a correntinha 12 aqui no terceiro tá vou pegar assim ó por baixo e faço um ponto baixo ok ok então aqui um dois três quatro cinco correntinhas aqui nesse espacinho um ponto baixo uma duas três quatro cinco correntinhas aqui nesse espaço um ponto baixo aqui eu estou repetindo a primeira carreira ok uma duas três quatro cinco correntinhas aqui no espaço um ponto baixo uma duas três quatro cinco correntinhas aqui no espaço um ponto baixo uma duas três quatro cinco correntinhas aqui nesse espaço um ponto baixo então para terminar eu faço as duas correntinhas e o ponto alto aqui no ponto baixo ok agora é só repetir a segunda carreira fazendo uma duas três quatro correntinhas vou virar aqui nesse espaço eu faço um ponto alto dois três pontos altos tá duas correntinhas vem aqui nesse espaço um ponto baixo duas correntinhas e aqui eu vou repetir o leque ok deu para entender então é só seguir fazendo esta carreira e as demais tá então esse ponto é apenas três carreiras ok então é isso beijos até a próxima